Que susto, Sarah. Onde você tava? Eu tava te procurando. Tiago, eu quero ir pra casa. Eu não deveria ter vindo pra festa. Por favor, me leva pra casa. Tudo bem, mas por que você tá assim? Aconteceu alguma coisa? Tiago, eu só quero ir pra casa, por favor. Tudo bem. Sarah. Tiago. Tiago, eu só quero ir pra casa. Que droga é essa, Sarah? Eu te liguei a noite toda. Pra te perguntar se você ia vir. Você disse que não ia vir comigo. E agora eu te contraquei com o Tiago. Você quer me explicar o que tá acontecendo? Fala logo. Você tá afim dele também? Eu não tenho nada pra te explicar, Rafael. Eu preciso ir pra casa. Vamos, Tiago. O quê? Sarah. O que você tá querendo dizer com isso? Eu acho que ela foi bem clara, Rafael. Ela não quer falar com você. Eu já falei que não tem nada pra te explicar. Sarah. Dá pra você me explicar o que tá acontecendo? Eu já falei que não tem nada pra explicar. Sarah, é melhor você deixar ela. Cala a boca, Tiago. Você não sabe perder mesmo, né, Rafael? Você não sabe perder mesmo, né, Rafael? O que tá acontecendo com a Sarah? Ela tá com ciúme. Ela certamente viu a gente junto e ficou com ciúme. Depois você conversa com ela. É melhor a gente sair daqui. Deixa pra conversar com ela depois. Cara... Sarah... por favor. Me diz o que aconteceu. Por que você quis vir assim... tão de repente? Foi o Rafael, não foi? Ele te fez alguma coisa Por isso que você não quis falar com ele lá na festa Tiago Eu não quero falar sobre isso Eu só quero dormir um pouco, tá? Eu saio escondido e meu pai não sabe disso Então Eu quero dormir um pouquinho Depois a gente conversa, tá? Até quando você vai me ignorar? Até quando você vai ficar me mandando embora da sua vida, Sarah? Você não percebe que eu gosto de você E que eu não gosto de ver você triste Tiago Sinceramente Eu não quero falar sobre isso Por favor A gente se vê depois Eu preciso mesmo descansar A gente se vê amanhã, tá? Eu soube A drop in the ocean, a change in the weather I was praying that you and me might end up together It's like a wishing for rain as I stand in the desert But I'm holding you closer than most Cause you are my heaven I don't wanna waste the weekend If you don't love me, pretend A few more hours, then it's time to go And as my terrain holds down the east coast I wonder how you keep warm It's too late to cry, too broken to move on And still I can't let you be Most nights I hardly sleep Don't take what you don't need from me It's just a drop in the ocean, a change in the weather I was praying that you and me might end up together It's like wishing for rain as I stand in the desert But I'm holding you closer than most Cause you are my heaven Misplaced trust in old friends Never counting regrets By the grace of God I do not rest at all In New England as the leaves change The last excuse that I'll claim I was a boy who loved a woman like a little girl And still I can't let you be For where you are going, Jo? What do you want, Jo? What do you want, Jo? What do you want me to get in that fest? What do you want to do at that fest? Why did you not tell me that he was going to scare you, Jo? Look, Marcos I don't want to go to a place I'm just going to the store I'm just going to the store Just this And where did you go until now? You sent me to go I'm just going 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 to go Responde Onde você estava? Até agora Jo, estou cansado Eu não quero me estressar Eu estava andando por aí Tá? Só isso Boho Eu estou não gosto Boho 宿題 Eu acho que você tem que ir lá, tem que falar com seu pai, querendo ou não, ele é seu pai. Ele não é meu pai, Rafael, ele nunca foi, esse tempo todo ele mentiu pra gente, esse tempo todo eu julguei ele, critiquei ele e ele não é meu pai, quer dizer que minha mãe esse tempo todo mentiu pra gente, então... Eu não sei mais o que pensar. Eu sinto muito, Jesse, em te dizer isso, mas querendo ou não, ele é seu pai, foi ele que te criou esse tempo todo, você e a Sarah, você deve respeito a ele e... Eu não sei qual o motivo dele ter escondido de você, mas eu acho que você tem que procurar ele, esclarecer isso. Promete pra mim que não vai falar isso pra ninguém, muito menos pra Sarah. Ela não vai aguentar isso, tá? Ela se faz de forte. Ela não vai se apertar a saber que... O pai que ela ama tanto não é pai dela. Eu já me sentia diferente por ele, mas... Eu amava a ideia dele ser meu pai, mesmo que... Promete pra mim que não vai falar isso pra ninguém, Rafael. Promete. Jura que você não vai falar isso pra ninguém. Eu não tenho o direito de falar isso pra ninguém. Nem pra Sarah. Quem tem que falar isso é seu pai. Ou você. Eu sinto muito por tudo isso. Ela nunca vai saber. Eu não quero saber. Ele é meu pai. Ele vai ser sempre meu pai. Eu amo ele. Então por que você não volta logo? E abraça ele, diz que ama ele. Só que eu acho que... Mentiras... Tem perna curta. Do jeito que você descobriu, a Sarah também vai descobrir. E pode ser que ela descobre de uma forma pior. Se você falou que... E se você disse que o prefeito também sabe. E é ele que tá ameaçando sua tia. Então você deve também descobrir. Por qual motivo ele tá fazendo isso. Perguntar a sua tia, o seu pai. Porque algum motivo deve ter. Eu achava ele... Uma pessoa tão legal. Ele nunca me mostrou ser uma pessoa... Maldosa. Agora eu entendo. Por meu pai não querer que a gente fosse pra festa. Por que esse homem é mau. Ele fez algum mal pra gente. Ah, Jesse, mas... Você tem que fazer uma coisa de cada vez. Primeiro você tem que descobrir tudo. Por que ele fez isso. E por que ele tava ameaçando sua família. E depois... Falar a verdade. Mentiras. Não vai dar em nada. Eu ainda não acredito nisso. Caramba, Sarah. Eu tive que correr. Pra te alcançar. Será que você não pode parar um pouco pra gente conversar? Conversar, Jesse. Conversar. Eu e você com o Rafael mais uma vez. Me deixa em paz. Melhor que você faz. Me esquece. Finge que eu não sou sua irmã como você sempre fez. Você conseguiu? Que ele te ajudasse? Que bom pra você. Agora me deixa em paz. Sarah, dá pra você me escutar? Não é nada disso, tá? Eu fui sim pra aquela festa. Eu queria muito me divertir. Mas não foi bem isso que aconteceu. Por quê? Por que não foi como você esperava, Jesse? Foi por quê? Porque você não conseguiu fazer mal pra ninguém? É isso? Porque você só faz ficar bem quando você tá fazendo mal? Para, Jesse. Esquece. Finge que não me conhece. Não é nada disso, tá? Eu sou... Droga, Sarah. Como você é chata. Bom dia. Eu tava te esperando. Que tal? Eu queria conversar um pouco pra você. Agora não, Thiago. Ah não, Rafael. Eu... Bons dias pra você também. Será que a gente pode conversar agora? Sarah, o que tá acontecendo? Por que você não me respondeu ontem? Eu passei o domingo todo ligando pra você. Eu só vou sair daqui... Quando você me responder. Tudo que eu tô te perguntando. O que tá acontecendo? Rafael, por favor. Eu quero ficar sozinha. Vá pra tua sala. Por favor, Rafael. A gente conversa outra hora. Eu não tô com cabeça pra conversar. Rafael, para. Chega. Eu não tô mais aguentando isso. Por favor. Você de um lado. O Thiago do outro. Por favor. Eu quero ficar sozinha um pouco. Por que você saiu com o Thiago? Por que você não disse pra mim que queria ir pra festa? Você falou pra mim que não ia pra festa? Que seu pai não tinha deixado você ir? Droga, Sarah. Por que você foi com ele? Bom dia. Pelo visto. A sala tá um pouco vazia hoje. E você, Rafael. Não faz parte dessa sala. Você pode se retirar, por favor? Professor, eu já vou sair. Só mais um pouquinho. Rafael, por favor. Pra sua sala. Agora. Tudo bem, professor. É, Sarah. Só arrastou você. Rafael, o que você tá fazendo aqui? Tô esperando a Sarah. Rafael, você ficou amanhã toda aqui esperando pela Sarah? É. Rafael, você perdeu todo o assunto das provas. Como você vai conseguir fazer a prova? Você não vai passar desse jeito. Não me importo. Tudo bem. Boa sorte aí. O que você tá fazendo aqui, Rafael? Esperando você. A gente precisa conversar. E você não vai fugir de mim. Chega, tá, Rafael? Me deixa em paz. É isso mesmo que você quer que eu faça? Te deixa em paz? Rafael. Por acaso você tá afim de Tiago? E se eu tiver? Você não vive correndo atrás da Jessie? Todo tempo que eu olho pra você, você tá com ela. Vocês se beijam todo tempo, então... Se eu tiver afim de... Então é isso mesmo, Sarah. Você tá ficando com esse cara? Eles me fazem de idiota, é isso? Por que você não diz logo o que você quer? É isso mesmo, Rafael. Eu gosto dele, eu quero ficar com ele. Pra você não é fácil ficar comigo e com a Jessie? Então, pra mim também vai ser fácil ficar com você e com ele. Sarah. Não, me provoca. Porque eu não fiquei com a Jessie. Você sabe muito bem disso. Não. O que você pensa que eu sou, Rafael? Uma idiota que eu não vejo as coisas? Será que você pensa que o quê? É só eu te dizer não e você corre e chama a Jessie? Então, você disse pra mim que era o Tiago. Que ia fazer de tudo pra ajudar ela. Mas, pelo visto, foi você que aceitou. Não ele. E sim... Eu tô com ele. Eu vou ficar com ele. E você pode ficar com ela. Comer tanto faz. Não tô nem aí. Nem pra você. Nem pra ela. Agora me descervaiço. Ah! 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 O que é isso? Tiago, só faz isso, tá? Tudo que eu fizer, você faz. Por favor. O que você tá falando, Sarah? Eu não tô entendendo nada, cara. Por que você tá assim? Sarah, eu faço qualquer coisa. Pra não te ver triste. Nem chorando. É só você me pedir. Então me beija. Me beija agora. Droga, Sarah. O que você tá fazendo, minha irmã? O que você tá fazendo, minha irmã? Isso só foi pra fazer ciúme ao Rafael? Isso foi pra ele nunca mais me procurar. Pra ele me deixar em paz. Quer dizer que... Quer dizer, Tiago, que eu amo ele, mas eu não quero mais nada com ele. Nem com você. Espero que você esteja satisfeita, Jesse. Você conseguiu. Agora quem não quer mais nada com ele, sou eu. Fico com ele todinho pra você. Sarah, o que você pensa que tá fazendo? Sarah! E você, Tiago? Não tem vergonha, não? Te dar pra esse papel? Vai te ferrar, Jesse. Então quer dizer, que você é bem esse tipinho de mulher. O que você tá dizendo? Que você não vale nada. Eu penso que você quiser. Não tô pensando. Eu tô vendo. Pelo menos sua irmã tem um motivo. Pra ser como é. E você? É assim porque eu gosto? Posso adivinhar o seu... Desculpa, mas não tô afinal, tá, Rafael? Espera. Eu ainda não terminei. Desculpa. Isso mesmo. Por mim, você percebe esse. Desculpa. Tudo. Isso mesmo. Se inscreva no canal. 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 Que é? Não fica olhando pra mim não. Eu não fiz nada, tá? Você viu muito bem. Que foi ele que me agarrou. Não fui eu. Que loucura é essa? Por que você fez isso? Por que você fez isso? Você é doido? É, Jesse. Tô ficando doido, sim. Principalmente depois que eu conheci você e sua irmã. Que eu quero distância. Nem quero nada com você. Nem muito menos com ela. Do que você tá falando, cara? Você é apaixonado por ela. Todo mundo tá vendo que você tá fazendo isso. Todo mundo tá vendo que você tá fazendo isso porque você tá com ciúme dela com o Tiago. Será que você não percebe que fazendo isso você só vai perder ela? Eu não tô mais nem aí. Nem pra você, nem pra ela. Rafael, você é um idiota o quê? Eu não te falei ontem que ela ficou com ciúme porque viu a gente dois junto. A Sarah é assim. Ela é ciumenta, tá? E ela viu a gente dois junto. Olha aqui, Jesse. O beijo que ela deu no Tiago não foi porque ela tava com ciúme de mim. E olha aqui. Mais uma coisa que eu vou te dizer. Não me procura. Eu não quero saber nem de você, nem de seu pai, nem da sua irmã, nem de papaizinho, nem de padrasto. Eu não quero saber de nada. Me esquece. Finge que eu morri. Que eu vou fazer o mesmo com vocês duas. Entendeu? Agora sai da minha frente. Troca. Tu és idiota. Olá, boa noite. 11 de novembro de 2019. O que era pra ser uma festa em comemoração do fim de ano que está chegando se transformou em uma tragédia. Acabamos de ter a confirmação da morte do nosso prefeito, de Winner Quick, que foi baleado nesse último sábado em uma festa que ele deu em sua casa, dia 9 de novembro de 2019. Não, não pode ser.